Fala turminha do meu coração, começando mais um vídeo aqui no canal, olha aí, a Frida tá quase, quase, quase né, mas o carinha de hoje aqui vai ser esse Fox 1.6 EA111, a gente vai fazer uma mega revisão nele, tá? Como vocês estão vendo aí, a gente vai trocar correias, vai trocar óleo, filtro, vela, cabo, geral, corpo, bico, tudo tem que fazer, filtro de, fluido de freio, vai fazer gás, óleo condicionado, vai fazer higienização, então quero que vocês acompanhem hoje. 06 tá fazendo o que aí, 06? Limpando o caratório. Tá muito sujo? Tá. Bastante sujo? Nossa, olha o paninho que era branco, ficou dessa cor, deixa eu ver aqui. Mostra o corpinho pra nós aí. O corpo é esse aqui, tá? Não o teu corpinho. Ah, esse aqui. Então tá, isso aí. Vamos bater um pincelzinho aqui com um produto e empalhe melhor por fora, por dentro, né? Tirando o seu excesso. E aqui em cima, pessoal, olha aqui ó, tá aí as velas desse carro aqui, bem sujo, bem deterioradas. E a gente pode ver o seguinte aqui ó, não sei se a câmera vai focar ou não, mas ó, tem velas de ponta mais branca já, velas um pouquinho mais escuras as pontas, e isso aqui tudo representa queima, tá? Tá vendo aqui ó, cilindro que queima melhor, cilindro que queima pior, cilindro marromenos, né? Aqui a gente vai trocar os cabos também que estão bem ruinzinhos. Os bicos aqui, olha aqui, tá até faltando a borrachinha dessa aqui, né? Ah, tá caído. Não, não, não é essa, eu digo essa aqui, ó, tá pra pó aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá faltando já, vou ter que botar a providência dessa peça, ó. Aqui esses bicos desses carros, a gente não costuma não dar muita alteração, porque eles são bem sensíveis, tá? Mas ó, tá vendo essa pontinha aqui ó, esse plastiquinho que tá aqui? Ixi, tá desfocado, eu não tô dentro da câmera aqui, ó. Deixa eu focar aqui, ó. Pronto, foquei. Ó, aqui tem um plastiquinho que aqui já não tem. Isso aqui costuma apodrecer pelo calor, pressão e vácuo ali dentro e o motor suga. Não dá nada com o motor, tá? Isso aqui dissolve rápido lá dentro e vai embora. Mas a gente sempre troca isso aqui e bota novinho, depois a gente vai fazer. Aqui tá nossos polis, que a gente vai dar um talento também. Tá aqui filtro de ar do motor da Redux 32, a marca boa, vou deixar o link deles aqui embaixo. Quem quer comprar filtros da Redux tem no nosso e-commerce, tá? É o kleinmotos.com.br. E a sacada legal desse filtro aqui é o seguinte, ó. A caixa tem uma parte transparente aqui dentro, ó. Você pode ver o filtro dentro da embalagem, não precisa estar abrindo ali na hora da compra. Filtro de óleo também Redux 32, filtro de gabine Redux 32. Nossos cabos da parceiraça aqui Perfect Power, velas NGK e o kit de correias da Gates. As duas elásticas e o kit de correia dentada tá aqui, tá? E no mais, é isso, meu povo. E o restante agora tá chegando, né? Aditivos a gente tem em casa, fluid freio a gente tem em casa e o óleo tá chegando aí na sequência. Pessoal, tá aqui o óleo já que vai entrar no Fox, tá? Total Quartz 540. O óleo recomendado aí, a viscosidade recomendada e Total Quartz é um lubrificante muito bom, tá? Ó, a gente tirou o coletor aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui rapidão aqui pra vocês. Olha como é que tá lá dentro, ó. Tem uma craca aí dentro desse coletor. Então a gente vai dar um banho químico nesse coletor, vai tirar esse carvão que tem aqui dentro, ó. Ó, não sei se vocês vão ver aí, mas tem um carvão aqui. A gente vai tirar tudo isso pra deixar tudo zero a zero. E também, a gente já vai remover aqui esse cavalete. O cavalete em si, ele tá bem íntegro, tá bacana, tá? Mas ele tem um vazamentinho d'água aqui, ó. Bem na junção dele ali. Ó, vocês tão vendo ali, ó? Ó. Essa junção aí que a gente vai tirar. Agora eu vou tirar o filtrinho daqui. Vou sugar o fluid de freio velho que tá aqui dentro do reservatório. E vou puxar o reservatório e o reservatório também vai pra banho químico, tá? Outra coisa que a gente já fez nesse carro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí embaixo. Ó, ele já está sem cárter aí. Eu não sei se vocês vão ver, não tá escuro. Mas ele tá sem cárter e sem subcárter, tá? As duas peças tão vazando ali na cola silicone. A gente removeu tudo. Tá em banho químico também. E depois a gente vai começar a montar essas peças aí pra ficar tudo padrão. Então, isso aqui não é só uma revisãozinha básica. Isso aqui é uma mega revisão que a gente tá fazendo nesse carro aqui. Trocando todos os fluidos, todos os filtros. Fazendo vedações, né? E usando peças de qualidade aí. Vocês podem ver que o cárter do carro já tá aqui em cima. Já tá meio pré-lavado. O pescador também. A gente vai lavar ele direitinho. Vai trocar essa juntinha dele aqui também. Tá? E vai deixar tudo zerado. Vamos lá. Galera, aqui no meio da manutenção do nosso Fox. Me deparei com uma situação. Que já foi solucionada pela nossa parceira SATA, tá? Eu tô com essa catraca normal aqui, ó. E eu preciso fazer um movimento de catraca. Num canto especial, né? Que a gente vai mostrar ali. Só que ela não tem jogo, ó. Ela precisa de um ângulo muito grande pra atuar. Já a nossa catraca da SATA é a tecnologia 120XP. Que são 120 dentes na catraca. Que permite um ângulo de atuação de apenas 3 graus. Aqui. Mal e mal eu já tenho um dentinho trabalhando aqui, ó. Vou chegar perto aqui, ó. Deixa eu focar ali. Olha ali, ó. Vocês estão vendo? E já a catraca antiga. Ela precisa de mais, ó. Tá vendo que o movimento é muito maior? Então, é essa tecnologia, meus amigos. É essa tecnologia que vai nos salvar nessa situação aqui. Então, ó. Eu vou reposicionar a câmera pra mostrar pra vocês na prática como que funciona isso. Bom, meus amigos da RedeCline Motors, de vídeos de web mecânica da internet. Nós estamos agora aqui com um filtro do EA111. Você sabe que esse filtro é bem chatinho, né? Mas ele tem um sextavado 30mm aqui em cima, aqui, ó. Que você pode tirar com uma chave. Mas vamos tentar tirar com isso aqui, ó. Olha só que não entra. Tem que ajustar a chave, ó. Ó. Consegui soltar um pouquinho. Ó. Nem deu estalinha da chave, ó. Ela não consegue atuar. Vamos tirar isso aqui. Tempo real aqui. E vamos usar a nossa... 120 Xp. Vamos lá, pessoal. Desculpa a zoeira aí. Ó. Mas ela tem, ó. O ângulo de som bem pequeno. Vamos lá. Dá um dentinho de cada vez. Olha lá. Soltou o filtro, ó. E já correu o óleo. A questão é... Não que você vá usar essa ferramenta pra tirar um filtro de óleo. Mas... Deixa eu virar aqui pra mim. Não que você vá pegar essa chave 120 Xp. Pra tirar um filtro de óleo. Mas no seu dia a dia vai ter aquele cantinho difícil que a sua catraca não vai entrar. Então você precisa de uma tecnologia. Algo moderno. Que vá salvar aquele seu momento de complicação, de aflição, de problema que você tá enfrentando pra desmontar o carro do seu cliente. Beleza? Então fica aí. Tecnologia da SATA que salva nossas vidas. Salva o nosso dia a dia. Nos tiros de enrascadas. Bom. Agora que nós já estamos tudo pronto lá. A gente vai colocar o subcárter. Que é esse carinha aqui, ó. Ele vai primeiro no bloco. Tá? E depois vem o cárter aqui dentro. Tá? E entre esse meio de sanduíche de peças tem uma coisa chamada trompa de aspiração de óleo que vai preso na bomba de óleo. Que nesse caso estaria nessa parte aqui. Ela é presa aqui por dentro. E fica assim, ó. Aqui assim, tá bom? Isso aqui é muito comum acontecer nesses motores EA111 1.6. Ele vaza nessa vedação aqui. Então a gente desmonta, tira a cola velha, lava tudo, deixa banho químico, deixa a peça assim, ó, bonita. Entra com uma colinha nova, tá? E monta de novo e torqueia tudo. Tá lá, o 0,5 tá lá passando um álcool isopropírico lá. Eu gosto muito do álcool isopropírico e sou adepto desse álcool, tá? Pode passar um thinner, só não passa querosene nem diesel, que é oleoso, tá? Algo que seque, um descarbonizante, secagem rápida, pode usar também. Tá lindo. Tá seco aí, o Zé? Então, a gente vai lá botar pelo menos dois parafusos e pô, mostra como é que ficou. Já neste cantinho da opicina eu estou com a minha cuba de ultrassom da minha máquina de limpeza de bico trabalhando e eu tô aqui, ó, virando essa trompa de expiração de um lado, do outro e limpando ela, tá? Que é pra quê? Pra deixar bem limpa mesmo, pra gente ter certeza que não tem nenhuma entrave, uma sujeira, alguma coisa. Então, depois eu vou passar uma água sob pressão, vou secar lá bem e a gente vai instalar isso lá. Olha aqui, ó. Aqui, você já vê o nosso subcarta já tá no lugar, já tá com alguns poucos parafusos. O 06 tá aí, ó, instalando ele, botando os parafusinhos, depois a gente vai chamar no torque e deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês uma coisa bem bacana ali dele, ó. Deixa eu ver ali, ó. Ó, nessa parte aí, ó, vocês estão vendo o siliconezinho que foi aplicado, ó. Ele é só o suficiente pra expulsar pouca coisa, tá? Então, vai ficar bonito, vai ficar agradável aos olhos, não é nada de silicone que tá maluco lá que vossa pra tudo quanto é lado, né? E vai vedar. É o que nós queremos. Queremos que vede, que fique bem vedado tudo isso aí pra não vazar mais óleo. Depois que a gente vai botar tronco de inspiração aqui, a gente vai vir com outro cárter que eu já vou mostrar. Já aqui, nessa situação, na minha mesa aqui, ó, eu tenho o último cárter, tá? Que esse aqui é o cárter de lata que dá porrada, bate tudo aqui, tem um bujãozinho de troca de óleo aqui dentro que cada vez que você troca óleo você vai trocar esse anel de bujãozinho, tá? Porque ele custa um real. Então, tá aqui, tá tudo certo, tá bacana. A gente vai passar mais um paninho com um produto aqui pra dar mais uma limpada. Desengordurar a face, desengordurar a face do subcárter também. Silicone aqui também é colado, é silicone mesmo. Esse aqui vocês não precisam invocar também o viciado em silicone que vai pegar e fazer assim, ó. Não é bisnaga de ketchup, tá? É só coisinha. E a gente cola lá também e fica, ó, chupetinho. Pessoal, olha só. Isso aqui é a carcaça dele, ó. Carcaça d'água. Olha o tanto de vazamento de água que já tinha isso aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu ia trocar a vedação, fazer tudo, mas assim, tá vazando já por vários pontos, então não vale a pena. É uma peça barata e a gente vai botar uma peça nova aqui. Por que que a gente vai botar uma peça nova aqui? Deixa eu só tirar o teu coração um minuto que tinha aqui, vai ver. Pode atrapalhar aqui, ó. Olha lá, pessoal. Olha o tanto de corrosão que já tem aí. Cabeçote já tá, como é que vou dizer assim, bem até comprometido aquela parte ali, né? Quando a gente vai limpar isso aqui tudo, vocês vão ver aí como tá feio. mostra de um talento ali na parte da admissão pra já depois ter uma boa vedação do coletor de admissão ali tudo. Então a gente vai trocar essa peça aqui toda, todo esse cavalete de água aqui. Depois entra com o coletor de admissão e vai ficar tudo pronto nessa parte. Agora a gente vai começar a fazer a troca das correias. As correias já estão aqui em cima. Olha ali. aqui tá o filtro de ar da Redux, tá? Deixa eu botar ele aqui pro cantinho aqui. Filtro de gabinho da Redux. Os cabos da Perfect Power aqui no carro. E o kit de correias da Gates, ó. As duas correias elásticas e o kit de correia dentro. Olha ali. O coletor de admissão também, ó. Sofreu aí banho químico. Já tá bem melhor do que tava antes, né? As suas vedações já no lugar. E o nosso reservatório aqui, de freio, ele ficou em banho químico, mas ele tá muito manchado ainda. Por mais que a gente lavou, limpou tudo que deu, mas não ficou 100% ainda, tá? Saiu bastante. Mas saiu bastante coisa, né? E o corpo já tá aqui, ó. Limpo, como deveria ser. Olha aí. E os bicos tá aqui, ó. Os bicos estão aqui, estão lindos. Deixa eu focar nos bicos, pera aí. Olha se eu foco nos bicos aqui. Tá aí os bicos. Já limpos, equalizados, com vedação nova e a trava da vedação nova. O que que é a trava? É essa coisinha aqui, ó. Essa roelinha de poliuretano aqui, de plástico, que ela trava a borrachinha ali dentro. Se ela não tiver, um belo dia, o vácuo do motor na aceleração pode puxar essa borrachinha e o carro ficar maluco. Ah, o motor quebra? Não quebra, tá? Já vi vários andando aí sem a borracha, o motor fica acelerado, mas não quebra, não causa danos no motor se puxar, tá? A bobina tá aqui em cima, vou dar só uma limpadinha nela, vai voltar assim mesmo pro lugar. E é isso aí. Então, quase, quase, quase. E aí? Vocês gostaram da minha mesa aí? Foi o negócio que fizemos. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Olha aqui, ó. Tô comparando as informações aqui. A doutoria me diz que vai 450 gramas de capacidade aqui, ó, no Fox, a parte do gás refrigerante. E bate exatamente o que o fabricante fala, 450 gramas, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Já estamos com tudo conectado aqui, tudo certo? Vamos programar a máquina? Ó, eu gosto deixa ali, ó. É um sistema que tá bom, funciona, mas eu gosto do seguinte, ó. 40 minutos de vácuo. É um ótimo vácuo pra ser feito. Óleo. O que a gente faz com o óleo? A gente sabe que óleo demais é ruim, então eu faço óleo automático. O que sair do carro é o que vai entrar, tá? Contraste. Não será feito contraste que não precisamos, não tem vazamento. Preenchimento. Preenchimento aqui, ó. 450 gramas, tá? Se você não sabe, não tem doutoria, não tem etiqueta, você vai em database aqui, ó. Bota pra baixo ali e vai na database aqui da própria máquina, tá bom? E ela vai te dizer aí o que você precisa. Então agora vamos dar um start. Abrir, alta e baixa, compressor e carregar e carregar e pressione enter. Ó, abrir, alta e baixa, alta e baixa e a gente vem aqui e tem que apertar aqui o gatilho. Apertou o gatilho aqui e vai apertar o gatilho da baixa também. O que que acontece se você não apertar os gatilhos aqui? Não vai funcionar. Agora apertar start. E pronto. Já começou a reciclar o sistema. É isso aí. Agora a gente só esperar que a máquina vai trabalhar e enquanto isso nós vamos tomar café. Olha aí, pessoal. 0,6 virou lavador de carro agora. 0,6 tá aí dando talento nos carros que estão prontos pra entregar. A classe A tá pronta, vai ser limpinha. Essa 320 que tá pronta também tá saindo limpa. Só o rapaz indo pincelzinho na roda. Ficou bacana essa classe A. E essa 320 também a parte de alternador dela foi solucionada. Isso que queimou o alternador, fritou tudo, a gente refez toda a peça e tudo pronto. A classe A foi mega função. Né, Roger? Tá. Tá. Quando ele fala assim, bah, quer dizer que foi grande, né? E não nega que é gaúcho, né? Vamos lá. Aqui a BM que é pra ser do Dalvo, ela tá dando enrosco no documento. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. De repente, a gente vai abortar essa missão aí. E o Fox, né, tá aqui. Uma dica ali pros reparadores, ó. Vai trocar correio esses carros, pra não ter que tirar reservatório. a gente sempre troca o reservatório da direção hidráulica e joga pro lado, né? E vive voltando pra nós. Então pega uma chavezinha Phillips, bota pelo buraco dele e bota naquele buraquinho do cabeçote lá. Ele fica aqui travado, não fica te incomodando, tá bom? Correio de entrada nova no lugar. As inscritas viradas pro reparador, pra nós. Ponto de sincronismo. Vamos ver se a gente consegue pegar o ponto lá. tá ali, ó. Tá ali. Deixa eu olhar dele aqui assim. Eu já dei as duas voltas no motor, tá? Tá ali também. Mais ou menos no lugar ali já. Que... Como eu já dei... Eu sincronizei, já dei as duas voltas no motor. E agora eu só ajustei a tensão do tensor ali, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela tá tudo meio escuro. Acho que não vai mostrar ali, não. Mas o que que eu faço? É uma dica aí, pessoal. É... Eu sincronizo, boto os pontos na referência, tensiono tudo que dá o tensor, giro o motor duas vezes e depois eu ajusto na volta a tensão dele, tá? Fazendo isso, fica top, perfeito. Nunca vai sair de posição tensão do tensor ali, tá? E aí? Tudo limpo, tudo lavado, como deveria ser. Agora é montar as capas, botar as correias auxiliares. Aqui em cima a gente já montou coletor, bico, filtro de ar. Já trocamos a fluida de freio, cabos, velas, tudo no lugar aqui. Então o carro tá simples de estoque. Falta só mesmo capa correia auxiliar e óleo do motor aqui, ó. E depois a gente vai fazer a higienização do ar-condicionado, tá? Então o fluido de combustível já foi. Vou até botar esse filtro aqui junto com as peças. Outra dica que eu dou pro pessoal também. Guarda as peças, as caixas, tudo pro cliente, tá? Deixa ali. Se ele quiser levar, leva. Se ele não quiser levar, você descarta. Eu gosto de trabalhar assim. E é isso aí, meus amigos! Tá terminando a revisão. Ó, eu vou fazer mais uma bancada dessa. Preciso de mais uma dessa aí. Meus amigos, agora o Fox já encontra fora do elevador, né? E a gente agora removeu o filtro de gabine pra fazer a sua substituição. Vamos usar o desse, da Redux 32 aqui. Mas olha o estado que tava esse filtro. Olha só, no momento de pandemia aí, de onde a nossa saúde está abalada, você rodar com um filtro desses, é muito complicado, tá? Não se recomenda fazer isso. E outra, o filtro tá amassado desse jeito porque ele foi colocado de uma maneira errada. Ele tava numa posição totalmente avessa do que deveria estar, ele esmaga e o que acontece? Ele vira só um proliferador de fungos, bactérias e vírus. Ele simplesmente não atua como deveria ser, tá? Olha só, não filtrou o ar, contaminou todo o sistema. Complicado. Então vamos colocar um filtro novo aqui, tá? O acesso dele é bem fácil, é embaixo do portal do, um farafozinho Philips e um clique. E depois a gente vai fazer uma higienização via ozônio aqui pra dar uma amenizada aí no estrago que esse filtro mal colocado fez no Fox, tá? Aqui na frente o carro tá todo montado, todo pronto, tá sem aditivo no radiador ainda, a gente vai conectar a máquina. Enquanto ele faz o ozônio na lenta, a gente vai recircular toda essa água aqui do radiador, limpar, deixar zero e depois acrescentar o aditivo aí pra esse carro rodar bem por muito tempo aí, tá bom? O carro ficou zerando, então vou trocar o filtro, vou programar o ozônio, vou resetar os parâmetros, programar tudo com o scanner e depois eu venho pra cá e instalo tudo a nossa maquininha de limpeza de arrefecimento e a gente finaliza esse Fox com chave de ouro aí na manutenção de hoje. Vocês estão perguntando agora o que eu tô fazendo nessa parte da manutenção do Fox? Agora nós estamos fazendo a parte de limpeza e arrefecimento. Onde a gente tem uma máquina que eu vou mostrar pra vocês, aquela máquina caseira, né? Que é a mesma máquina que você vai comprar aí por algumas centenas de milhares de dólares nas principais lojas de ferramentas do país. Você pode fazer lá em casa e talvez um dia eu possa fazer um vídeo mostrando como que a gente constrói essa máquina, mas eu acredito que vocês já saibam. Mas se não souber e quiser o vídeo, comenta aqui embaixo que assim que der eu faço um vídeo mostrando ela melhor. Nós estamos aqui agora. Já programamos corpo de borboleta, já programamos o reset de parâmetros, resetamos os parâmetros, programamos combustível e o carro tá funcionando. Sai uma fumacinha? Sai. É normal. Cai muita sujeira em cima do escape, cai aditivo em cima do escapamento, até tudo secar, limpar, do jeitinho, vai ser uma fumacinha. Toda manutenção pesada acontece isso. Ou toda a retífica de motor. Primeira partida sai fumaça do motor. Mas não é um problema não. É característica da manutenção. Agora vamos deixar ele funcionar até o eletroventilador acionar umas duas ou três vezes. E aí a gente vai começar o processo de diálise do arrefecimento. Tem um produto ali dentro fazendo o seu trabalho, que é limpar as galerias e bloco do motor. E estamos aqui com o scanner monitorando a temperatura do sistema. Para que monitorar o painel? Por que eu não monitoro pelo painel? Porque ao mesmo tempo que eu estou limpando o arrefecimento, eu estou higienizando o ar-condicionado. Isso chama-se otimização de tempo e menos gasto de combustível durante a manutenção. Então, aqui agora é esperar, deixar a temperatura, a pressão, o motor aquecer e fazer o seu trabalho. Ah, e lembrando bem, enquanto ele está fazendo esse sistema de arrefecimento, ele também está funcionando aqueles 20 minutos que precisa após a programação de combustível. Então, eu estou fazendo três serviços ao mesmo tempo. Otimização, lembre-se da palavra. Bom, deixar agora trabalhar, eu vou fazer um takezinho mostrando algumas coisas aqui e a gente volta aí quando a gente estiver drenando a água suja. só para mostrar para vocês aqui, a Vem 3 aqui fazendo o seu trabalho, pegando a temperatura em tempo real, o motor trabalhando, saindo uma alerga com uma cinta como eu falei para vocês, arrefecimento está sendo feito, tem a diálise, o bypass aqui da nossa máquina, essa maquininha aqui é muito simples, tem até uns adaptadores que a gente vai fazendo para o dia a dia aqui, o baldo que vai receber água suja e lá dentro, deixa eu passar por aqui, lá dentro do veículo tem a nossa máquina de ozônio, vamos ver se a gente consegue filmar ela, olha lá, olha lá, lá está a máquina de ozônio gerando ozônio, que é fazendo o seu trabalho de higienização dos micro-organismos no sistema. Então, 3 serviços, não 4 não, 3 serviços, olha, lembra alguém, não lembra? ao mesmo tempo. Foquinha funcionando, o ar gelando, já é tudo bacana, aqui tudo certo, tudo lindo, é isso aí, aditivo ali, é o G12 verde, tudo funcionando muito bem, agora é só, agora vai para as mãos do 06, o 06 vai dar um talento nele, vai lavar o carro todo, que é a função do nosso amigo 06, e nós, e nós, olha aí, escolhe essa imagem, e nós, meus amigos, vamos ficando por aqui, encerrando a manutenção desse Fox, tiozinho do picolé passando ali fora, né, normal, tiozinho do picolé, da pamonha e do ovo, já é patrimônio nacional, é cultura, é isso aí, vamos ficando por aqui, vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like maroto, comentem embaixo o que acharam, querem mais uma manutenção dessa, serviu esse vídeo para nós sair um pouquinho das BM, né, está dentro do alemão ainda que é Volkswagen, mas saímos das BM problemática, né, ou não é problemática, hum, vou tomar rede para isso, vou tomar rede, calma, calma, calma amiguinho, a sua BM não dá problema, o que dá é a minha, a do, a do, a do, não, não, estou brincando, estou brincando, estou brincando, a maioria dos problemas de BMW, é aquela pecinha atrás do volante, é aquela, aquela mesmo, isso, essa que você está pensando, é essa aí, você mesmo, sei que está atrás do volante, eu sei que é o problema dessas BM, não cuide, não troca óleo, não faz nada, dá-lhe pau e acha que só porque é um carro que tem um valor agregado bem alto, não pode quebrar, né, é assim que funciona, galera, até o próximo vídeo, muito obrigado, se inscreva que ela tem card aqui, tem tudo ali, compartilha, você sabe o que tem que fazer, tchau, fui!